Você já ouviu falar na Toninha? Ela é um golfinho que vive nas águas do Brasil, Uruguai e Argentina. A Toninha tem esse nome porque é mesmo bem pequena, mede em torno de 1,60m, e é considerada um dos menores golfinhos do mundo. Mas ela está em perigo. No Brasil, é a espécie de golfinho mais ameaçada de extinção. As Toninhas vivem perto da costa logo depois da arrebentação das ondas, lugar onde há muita atividade pesqueira. Por conta de seu tamanho, muitas vezes as Toninhas são capturadas nas redes de pesca sem querer, e como são frágeis, acabam não resistindo. O problema é urgente e precisa de solução. E se duas cabeças pensam melhor que uma, por que não pensar junto? Esse é o objetivo do Toninha Tom, um evento inédito organizado pela Associação Mar Brasil e o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR em parceria com outras instituições para pescar novas ideias para a preservação do animal. Hackathons são eventos de inovação tecnológica e social. Esse vai promover, entre os dias 1º e 3 de outubro, uma maratona de ideias para reverter a situação da pesca acidental de Toninhas. O evento vai reunir estudantes, professores, pesquisadores, pescadores e interessados da sociedade em geral para pensar formas inovadoras de proteger a Toninha e incentivar uma atividade pesqueira mais sustentável. O Toninha Tom vem aí como uma grande oportunidade para todas aquelas pessoas que, de alguma forma, querem ajudar, querem contribuir com a conservação da natureza, mas também ajudar a encontrar mecanismos de desenvolvimento sustentável, ou seja, garantir a captura de espécies de peixes que são tão importantes como segurança alimentar, que são tão importantes para a economia da pesca, mas também achar caminhos para a conservação da natureza. Então, a Toninha é o golfinho mais ameaçado do Brasil e ele vai ser o nosso carro-chefe ao longo do Toninha Tom. Essa jornada de desenvolvimento tecnológico, de inovação e de criatividade para que todos tenham a oportunidade de nos ajudar a construir um oceano saudável, limpo, produtivo e resiliente para todos nós. Se você ainda não se inscreveu, monte sua equipe e corre, que ainda dá tempo. Serão aceitos times de 3 a 6 integrantes, formados por pessoas com 15 anos ou mais. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 1º. Bom, então, para todos vocês da sociedade em geral, jovens cientistas, pescadores, pesquisadores, pessoas que participam de ONGs, de empresas, ou simplesmente você que quer fazer a diferença pela conservação da biodiversidade marinha, quer fazer a diferença pelo nosso planeta, vem participar do Toninha Tom de 1º a 3 de outubro. As inscrições estão abertas e a sua ideia, a sua criatividade, fará a diferença nesse processo. As melhores iniciativas serão premiadas em 3 categorias de desafios. Redução da captura acidental, desenvolvimento sustentável e comunicação e governança participativa. O resultado será divulgado no dia 14 de outubro. Para além da premiação, parcerias com a agência de inovação da UFPR e de instituições como o SEBRAE, irão auxiliar os vencedores a implementar as suas ideias na prática. Quer participar? O site é o toninhatom.com.br. Também está disponível na tela e na descrição.